A Aranha Mãe da Sebi é o primeiro boss invocável que você deve enfrentar no Grounded E ela sempre foi o boss mais fácil do jogo, mas também traz um grande desafio para novos jogadores E será que ela é fácil nos Jardins Remixados? Vamos ver como que tá a Aranha Mãe da Sebi nos Jardins Remixados E hoje eu trago pra vocês as melhores opções pra você derrotar ela Capitão aqui! E bom pessoal, já vou deixando o gostei nesse vídeo se possível E se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito E bora conferir tudo que temos pra poder enfrentar a Aranha Mãe da Sebi no Jardim Remixado um em diante Todos os testes que eu vou fazer aqui com vocês eu vou estar jogando no NG mais 5 Mas essas dicas aqui vão valer para o mais um em diante E bom, primeira coisa, estamos aqui na região da toca dela E uma das coisas interessantes de você fazer é um troféu dela perto da região dela Pra você causar mais 10% de dano ao boss com a utilização desse spoiler Esse suporte de chefe Aranha Mãe Eu já tenho meu teleportezinho aqui que eu estou no NG mais 5 Já construí bastante coisa Mas se você tiver alguma tirolesa que vem pra cá Ou se você vier a pé mesmo e tiver uma construçãozinha aqui com um troféu Vale muito a pena Ou se você ativar na sua base também e vir correndo pra cá Enquanto o troféu estiver ativo Já é uma coisa que vai te ajudar bastante Uma dica também é que essas regiões aqui de construção Elas ficam sendo afetadas pelo grito da Aranha Mãe da Sebi Então lembre-se sempre de puxar a sua mosquinha útil nos jardins remixados Para consertar tudo isso aqui toda vez que você terminar uma batalha contra ela Ou utilizar a ferramenta de reparo também para você reparar as suas construções próxima à batalha E antes de começarmos, vamos para as builds A coisa mais necessária para você estar enfrentando ela Que eu recomendo demais para você enfrentar ela com mais facilidade É a armadura de tatu bola completa Você pode utilizar ela no level elegante Que vai te oferecer mais força de bloqueio Ou no volumoso para ter mais defesa ainda Recomendo muito ambas as opções No volumoso é um pouco mais garantido para você ter mais defesa E mais durabilidade contra ela nessa batalha Então nós vamos utilizar aqui a armadura de tatu bola completinha E a carvana picante no level 9 Tudo isso no level 9 Não tenta enfrentar ela nos jardins remixados Com alguma coisa no level 8 ou abaixo Que você não vai conseguir Você precisa estar com esses equipamentos que eu falei aqui no level 9 Se você quiser fazer uma build mais defensiva Ao invés de utilizar a carvana picante Você pode ir com uma espada de uma mão e um escudo Como por exemplo A cimitarra de unhas No picante, level mais 9 E o escudo de formiga de fogo Ou o escudo de joaninha agressiva Você também pode estar fazendo essa build Para que você seja mais defensivo Então temos aqui essas opções de escudo Vale a pena também se você quiser Ter mais defesa Mais proteção E não depender muito dos bloqueios perfeitos Mas nós vamos ir com a carvana picante Para a gente ter aí Bastante utilização dos bloqueios perfeitos E causar o máximo de dano possível E também vou utilizar o cajado picante No mais 9 também Em alguns momentos da batalha Para vocês verem como que é bastante interessante O cajado picante Sempre foi bom né Contra a Brude E ele continua sendo Vocês vão entender porquê Mas vamos aqui continuar com a build da espada Primeiramente E para fechar com chave de ouro Você vai precisar de um acessório bom Um acessório que faça efeito Contra a aranha mãe da Seb E qualquer outro boss que você for enfrentar Em qualquer situação E nos jardins remixados Você vai encontrar Os vincos Os waffles As pinhas Por aí Em diversas ocasiões Abrindo baús Infundidos E derrotando criaturas Eles vão te dropar também E a cada NG+, que você passa Mais desses você vai conseguir Se você não tiver conseguido muitos O que eu recomendo você buscar Primeiro de todos É esse simplesinho aqui Que tenha mais resistência a dano Se você tiver um acessório Que tenha mais resistência a dano Pronto Utilize ele E você vai ser muito feliz Porque ele vai te proteger 50% a mais De qualquer dano do jogo Agora Se você tiver conseguido um bem bom Como esse waffle Que eu tenho por exemplo Que além de ter o resistência a dano Ele também tem roubo de vida Ótimo Já utilize ele Talvez você consiga até mesmo Algum que tenha resistência a dano E resistência a veneno por exemplo Que também seria uma excelente opção Contra ela Mas nós vamos estar utilizando aqui O resistência a dano E roubo de vida E depois também eu vou testar Esse outro acessório aqui Que olha só como ele é insano Ele tem mais dano De chefe aranha mãe Mais dano de chefe E cura ao aparar Ou seja Ele vai praticamente duplicar O meu dano contra ela E ele também vai ter Essa questão de curar Ao aparar Mas vamos começar Com mais resistência a dano Nós vamos estar utilizando Algumas batidas De pelo com gelo fortificado Que vão ser muito boas A marmita A refeição Do besouro do boi negro Que vai me dar mais resistência a dano E mais saúde máxima Que vai ser excelente E estou trazendo também Muitas colas de reparo Como sempre Né pessoal Inclusive eu já vou até Reparar essa armadura Por mais que ela esteja Só na metade Para garantir Porque nos jardins remixados Você sempre vai precisar Cuidar bastante disso Mutações Nessa build da espada Nós vamos estar utilizando Aqui O mestre da lâmina Para a gente poder Reduzir o dano Que ela vai causar Em 30% E ter um super ganho De vigor No estágio 3 Vamos também De mitrização Para poder proteger Do veneno Que ela vai causar E possivelmente O super veneno também Vamos de defesa fresca Para poder proteger Dos danos picantes Que ela pode causar Mas isso aqui É opcional Se você tiver O mais um Por exemplo Não precisa levar ele Porque provavelmente Ela não vai ter O dano picante Mas se você quiser Levar por garantia Pode levar também Vamos de segurança picante Que vai proteger De vários danos De esmagamento E penetração Que a brood pode causar Ela tem alguns danos Que causam Esse tipo de efeito Então vai ajudar Bastante E para finalizar Vou colocar Um PPR caçador Para aumentar O meu dano De acerto crítico E também até mesmo Empurrar a criatura Caso eu acerte Acertos críticos Vai ser bem bom No slot D aqui Eu vou deixar Uma outra build Que vai ser A build Do mago Quando eu for puxar O cajado Eu vou puxar Essa mutação Nós vamos de Mago Itli Que vai fazer Com que os cajados Picantes De queimadura E a gente consegue Ter mais vigor Para usar O cajado Vamos de Mitrização Defesa fresca Segurança picante Vamos de Amigos de batalha Que nessa situação Vai ser excelente Para eu não Me causar dano Como o meu próprio Cajado Vai salvar demais Toda vez que eu For utilizar ele Então Amigos de batalha Vai ser excelente Aqui E principalmente No co-op Ele é muito bom Mas nós vamos Começar aqui Com a build Do 7A Que é referente As espadas Lembrando Como eu disse Para vocês Eu estou no mais 5 E no mais 4 Em diante Já começa a dropar As armas Yoked As armas Infundidas Tier 4 Então na hora Que eu for Lutear ela Eu vou fazer uma série De coisas Para aumentar a minha sorte Eu vou Estar utilizando aqui O empalhado E também O especialista Em dissecação Normalmente Eu utilizo também O chapéuzinho De Leprechal E um acessório Que aumente a sorte Mas eu não estou Mas eu não estou vendo Mas eu não estou vendo Muita diferença Ao utilizar eles Então dessa vez Para o vídeo Ficar mais dinâmico Também Eu vou utilizar Só o especialista Em dissecação E o empalhado Na hora que eu for Saquear ela Então eu já vou Até ativar aqui Os dois Troféu para dar Mais 10% de dano Empalhado Para ter maior Sorte No saque E uma outra coisa Que eu já falo Para vocês Que é uma dica Universal Para qualquer tipo De boss Do Grounded A partir dos jardins Remixados E eu recomendo Muito vocês Utilizarem É o seguinte O meu slot B Ele sempre fica Com o sangue Do explorador E o boa companhia Isso porque Eu consigo me movimentar Muito rapidamente Na batalha Quando eu trocar Para o B Em algumas situações E no co-op Eu tendo Boa companhia Aqui Vai ajudar Para caramba Uma outra coisa Que está sendo Essencial Você fazer E eu não digo Isso por meme Realmente é uma coisa Que está mudando O jogo Para você que joga No controle Assim como eu É você vir aqui No seu bolso Onde você utiliza As curas No meu caso Eu sempre utilizo As curas No bolso 8 E eu coloco A cura Para ser utilizada Na setinha Para a esquerda Fazendo assim Eu não consigo Utilizar os emotes Do jogo Mas Eu consigo utilizar As curas Que é uma coisa Muito mais importante Do que os emotes Então está valendo E salva para caramba Nas batalhas Vamos alimentar Aqui com o nosso Hambúrguer Do boi negro O restante Já está tudo no jeito E vamos de aranha mãe Na sebe Lembrando que Hoje em dia É possível Defender do grito Dela Com defesa perfeita Mas ele continua Diminuindo o dano Diminuindo o dano Que a gente causa Mesmo defendendo E eu também estou Com o meu pet Aqui na batalha O pet Às vezes Pode acabar Chamando a atenção Do boss É interessante Vocês trazerem o pet Para a batalha Na dificuldade média Então pessoal Vale a pena Vamos usar o máximo Aqui Defendemos Não veio nenhuma criatura Yolkid Acredito eu Deixa eu puxar o cajado Aqui para ajudar Nessa hora Vamos defender Beleza Beleza Vamos de carvana Eu vou utilizar Mais a carvana Na batalha Tá pessoal Mas eu queria mostrar Para vocês A utilidade Do cajado Principalmente Do co-op Ele é muito legal De se utilizar Com amigos de batalha Mas a gente Vai focar Na carvana Aqui Para drenar O máximo De saúde Nela Ela está no lugar Bem ruim Deixei ela sair Ali Está bem Bem complicado Sai daí Minha filha Vou correr Até ela Com o Segre Explorador Volta Para o Slot A Mascetando Máximo O possível Aqui Ela não está Com nenhum Ataque picante Eu poderia trocar Também De defesa Fresca E colocar Outra coisa No lugar Mas deixa Comutar Não dê problema Também A gente vai tentando Acertar Todos eles Todas elas Meio que Simultaneamente Ali Ali eu tinha Ficado Rosinha Foi bem onde Explodiu Com esse ataque De Explosão De arena Nela Vamos usar Uma corinha Aqui Para garantir Continuar Me acertando Ao menos Na metade Da vida Esse Feitiço Que ela está De 40% De blindagem Que é aquele Escudo Lá Ele deixa Os bichos Muito O tanque Pessoal Demora Mesmo A batalha Ainda mais Que eu estou Com a arma Mais 9 Do NG Mais 5 Do mais 1 Vai ser Mais rápido Estamos quase Continuar Pressionando Ela Ela Tinha Jogado Uma Poupinha Ali Na Direita Chegou As criaturas Dei Sorte Que Dessa Vez Não Veio Nenhuma Criatura Yoke Não Não Consegui Defender O Grito Agora Mas Está De Go Opa Vou Ter Que Usar Uma Cura Aqui Qualquer Delize Que a Gente Dá É Bastante Né Valeu Quase Quase Todas Mortas Beleza Agora É Muito Mais Garantido Focar Nela Vai Explodir Embaixo Dela Eu Acho É Tinha Visto Um Negocinho Rosa Opa Errei Errar É Humano Nossa Ela Está Ativando As Coisas No Meu Pet Cancela A Dica Do Pet Família Não Traz O Pet Quase Lá Str Seja Seja Fota Quase A Dica Em Isso significa que eles estão em fogo! Ai! O Poison! Meu personagem ficou parado tipo numa parede vizinha. Tô economizando cura, mas a gente precisa mais uma. Aêê! Dale, família! Agora nós vamos ativar aqui o especialista em dissecação. E o efeito do empalhado dela ainda está ativo, que eu pude ver aqui Então, bora saquear Lembrando que se você utilizar um acessório de sorte também Um chapéu do Leprechal também Pode ser que você aumente, mas como vocês puderam ver Vieram 3 armas, 5 lodos dela, 8 lodos normais do jogo Veio esse waffle e essa pinha também As armas T4 agora, elas também tem 2 efeitos Vamos ver quais efeitos que vieram dessas adagas Ataque invencível, mais crítico de invocação Mais atordoamento de invocação Reembolso de flecha Defesa de queda e refletir danos maiores Tem um acessóriozinho dela também Além das partes tradicionais dela E o veneno e teia E ó pessoal, a minha construção está bem danificada aqui fora Então antes de fazer mais um round Eu vou reparar ela super rapidão aqui Com a mosca útil Lembrando que a mosca útil você consegue utilizar ela de graça Nos jardins remixados Sem precisar transformar o seu jogo em personalizado Ou coisa assim Só de você estar no mais um e diante É só você apertar a seta pra cima Vai aparecer ali embaixo o botão de interação Y E pronto Pra sair dela é só apertar o LB No caso do teclado e mouse São as teclas B e depois a tecla G Pra você conseguir utilizar ela aí Nos seus jardins remixados E agora galera, nós vamos apelar aqui Porque a gente está no jardim remixado mais 5 E eu já tenho armas tier 4 Então nós vamos utilizar as armas tier 4 Que eu mais gosto aqui Que são A espada infundida grande No level 15 No modelo tier 4 dela Modelo infundido Essa aqui você ganha ela do Omiga Ao derrotar o Omiga no mais 4 em diante Você tem uma chance de pegar ela E vou utilizar também a cimitarra de unhas Tier 4 infundida Ela está no level 11 Você tem uma chance de conseguir ela Dar a aranha mãe infectada Do NG mais 4 em diante Beleza? Uma pena que eu tenho essas armas Antes da atualização E elas estão somente com um efeito A minha cimitarra de unha Está com um aumento de dano crítico melhor E a minha espada grande infundida Está com mais dano contra a formiga vermelha Infelizmente Eles não colocaram um segundo efeito Nas armas que as pessoas já tem Não sei se eles vão mudar isso posteriormente Já estou com o troféu E o empalhado dela ativo Vamos utilizar aqui aquele acessório super roubado De mais dano contra chefe aranha mãe Mais dano de chefe E cura ao aparar Só que ele é meio arriscado Porque ele não tem a resistência a dano E o roubo de vida, né? Então eu vou deixar o meu acessório aqui Roubadinho Preparado Para se eu precisar eu trocar para ele Durante a batalha Beleza? Vamos com 7A de mutações Mantendo aqueles mesmos efeitos Mestre da lâmina Mitrização O defesa fresca O segurança picante E o PPR caçador Para quando a gente acertar os críticos Os críticos causarem mais dano Então bora ir para esse último round Já considerando os NG mais avançados Mais 4 em diante Por conta das armas infundidas e tudo mais Mas como vocês puderam ver Eu consegui derrotar ela com uma build Que equivale ao mais 1 Mesmo estando no mais 5, né? Então vamos com essa build Eu acredito que eu vou causar Muito dano nela Mas eu tenho que ficar muito esperto Porque eu não vou ter a resistência a dano Então Mesmo ela estando com o escudo A gente está macetando ela já Não consegui defender Mas tudo bem Só uma cura Eu vou ter que ficar muito esperto Ainda mais porque veio essa Yoke de aqui Vai ser bem difícil Por causa dessa Capetinha que veio aqui Mas vamos que baba Tentar eliminar ela o mais rápido possível O ruim que esses Yoke de Eles são muito rápidos Mas muito rápidos mesmo Ela está quase na metade Beleza? Conseguimos sair Daquele picante Que ela soltou ali Vou ter que usar a cura Deixamos usar o saibro explorador Aqui para fugir um pouco Quase morremos Mas deu bom Vai mais cura Eu acho muito difícil Defender desses bichos aqui Por isso que eu Apanhei mais agora Mas finalmente ela morreu Vou curar bastante No ar parar aqui agora Felizmente não veio Um bicho Yoke Veio sim? Veio Oh Jesus Oh Jesus Dessa vez está sendo O maior desafio possível Tem que ter muito reflexo Nessas horas Tudo ruim que ela está com a blindagem Também Essa capetinha aqui Mantenha a tranquilidade Querendo manter o uso Do meu acessório Porque como vocês puderam ver Dá muito dano Mas aquele de resistência Está fazendo falta Ai ela vai pular de lado Nossa Quando pula de lado É tensa Beleza? Não veio mais Yoke Tranquilo Ok Pode Desafio sano galera Desafio mais escura Desafio mais escura Finalmente ela morreu Agora é só a gente concentrar Na bruja pessoal Praticamente Toma Uma doada Foi de pomes Eu acabei não utilizando A cimitarra né Quis focar na Na espada grande Para ter mais dano Acabou valendo mais a pena Ficou insano Com essa build aqui Pessoal Só que como vocês puderam ver Eu tomava muito mais dano Por não estar com Algum acessório De resistência a dano Lembrando que esse resistência a dano Ele pode vir nas armas também Tá? Isso é um grande sonho Um grande sonho meu Que eu estou no jogo aí Eu quero muito pegar Essas armas Que eu conquistei Só que numa nova versão Com resistência a dano E outro efeito né Que aí sim As builds vão ficar Muito interessantes Mas tá aí pessoal Espero que vocês tenham curtido As dicas Para a aranha mãe Da Seb Vamos luteá-la aqui agora Para ver o que a gente pega Estou com o especialista E o empalhado dela Ainda está ativo Dessa vez veio Duas armas Um lofo Oito gosmas dela E cinco Cinco gosmas dela Na verdade né E oito lodos normais As adagas vieram Com esses efeitos aqui Como vocês puderam ver E tá aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho Insano no canal Deixa aí abaixo Nos comentários O que você achou Não esquece de deixar o like E se inscreva aqui no canal Caso não seja inscrito Eu vou ficando por aqui Velo falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo